Faça um minuto dessa prática poderosa e a pessoa amada vai te procurar. Hoje você vai descobrir como despertar o desejo e fazer com que a pessoa te procure. E tudo isso em apenas um minuto poderoso. Sim, é possível criar uma conexão intensa em pouquíssimo tempo. Vamos usar essa técnica para o amor, mas saiba que ela pode ser usada para muitas outras áreas da sua vida. Você vai aprender a colocar intensidade em um objetivo e fazer com que o universo multiplique essa energia e te devolva com aquilo que você tanto quer alcançar. Isso depende da intensidade que você coloca. No vídeo de hoje vamos usar um minuto para fazer uma vibração poderosa que vai fazer que a pessoa amada saia da estagnação e procure você. Vamos vibrar até atingir a alta frequência. Eu sou Cintia Brunelli e nós vamos começar a elevar a sua frequência agora. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de começar a técnica, saiba que não importa onde a pessoa está nesse momento, ou com quem, ou fazendo o quê, não deixe que essas coisas coloquem em dúvida a sua fé. Então, desligue-se das informações que você tiver sobre a pessoa, porque a partir de agora nada disso importa. Desligue o botão do sofrimento. Não permita que os dados, que as informações, causem medo em você. Nada é impossível se assim você determinar. O medo é uma das frequências mais baixas que existem. O medo, a raiva, a ansiedade, esses sentimentos pesados, mantém os nossos objetivos bem longe de nós. Para a técnica dar certo, você precisa vibrar alto. A sua energia precisa estar limpa. Vamos usar uma energia de alta frequência. Quando a nossa frequência é boa, tudo flui a nosso favor. Vou te contar uma coisa. Quando nós queremos algo importante e nós desejamos fortemente e com muita determinação, tudo flui a nosso favor. As coisas simplesmente acontecem. Oportunidades surgem de lugares que você nem esperava. O universo nos surpreende e coisas incríveis acontecem. Coisas que pareciam inacreditáveis. É assim que funciona. Nada consegue impedir o resultado que você quer. Nada pode impedir o seu desejo de se concretizar. Apenas você. Quando nós falamos de vibração, nós falamos em rapidez. E os resultados são impressionantes. Então, se você quer atrair alguém usando apenas um minuto do seu dia, é possível sim. Depende muito da intensidade colocada naquele um minuto. O problema é que as pessoas geralmente vibram em baixa frequência e sem uma direção definida. E por isso elas não conseguem absolutamente nada. Elas duvidam antes mesmo de começar. Não adianta vibrar durante horas se a sua vibração é baixa e sem um foco definido. Então, não é o tempo que importa, e sim a intensidade e também o foco. Frequência alta e foco definido. Se você mantiver o foco em alta intensidade, você vai conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Agora vamos à prática. Eu quero que você se aquiete e pense naquilo que você deseja. Peça em voz alta ou peça mentalmente. Tanto faz. E respire fundo. Faça o seu pedido. O que é que você quer? O que é que você tanto quer? Eu vou dar uma dica. Se for uma pessoa, fale o nome da pessoa. Pense com determinação e com vontade. Por um minuto nós vamos afirmar aquilo que você quer. Agora vamos contar um minuto. Diga o nome da pessoa. Pode ser em voz alta ou pode ser na sua mente. Isso não importa. Mas precisa ter convicção, determinação, muita energia. Diga pra mim. O que você quer? Você quer essa pessoa? É isso? Então afirme o nome da pessoa. Diga pra mim. Qual é o nome dessa pessoa? Diga! Quem é essa pessoa que vai procurar você? Quem é essa pessoa que vai desbloquear você? Quem é essa pessoa que vai assumir compromisso com você? Essa técnica é muito potente. Quanto mais você repete o nome e você faz isso com convicção, uma frequência energética muito forte vai na direção dela. Me fala o nome da pessoa que você está pensando agora. Fale de dentro pra fora. Sua fala tem poder. A sua mente tem poder. Sua visualização tem poder. Quem é a pessoa que você quer que esteja com você? Vocês estavam juntos e vocês se separaram e você quer que ela volte? Qual é o nome dela? Diga! Quem é? Quem é a pessoa que você quer que sinta muita paixão, muito amor e desejo? Qual é o nome? O universo já está começando a fluir. Eu sinto a energia. Você está sentindo? O universo vai trazer pra você. Estremeça o universo inteiro. Sinta o universo trazendo pra você. Sinta a energia. Diga o nome dessa pessoa. Qual é o nome dela? Como é que essa pessoa se chama? Veja ela na sua mente com um olhar apaixonado. Veja. Veja que ele está apaixonado por você. Veja ele sentindo saudade. Ele sente saudade. Ele pensa em você. Ele quer te procurar. Ele não vai resistir. Ele quer você, apenas você, somente você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você quer que essa pessoa faça? Agora afirme o que essa pessoa vai fazer pra você. Afirme com determinação. Com muita energia. Põe a energia de dentro pra fora. Quem é essa pessoa e o que ela vai fazer por você? Ela vai te mandar mensagem? Ela vai dizer que te ama? Ela vai namorar você? Ela vai se casar com você? O que é que você quer? Diga. Pode dizer com convicção, com confiança, com energia, sentindo certeza, 100% de certeza. Essa pessoa vai fazer o que você quer. É só dizer. Diga muitas vezes. Repita. É só repetir. A repetição ativa o seu subconsciente. Diga quem você quer e o que você quer com essa pessoa. Diga. Ele me ama. Ele me manda mensagem agora. Ele se casa comigo. Diga o nome dele e o que ele vai fazer com você. Diga. Repita. Com convicção. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Você já moveu a energia na direção dele. Já movimentou a frequência. Agora pode ficar tranquila, com seu coração em paz, porque a telepatia foi enviada. Agora eu quero que você sinta alívio. Sinta alívio. Sinta esse alívio. Porque você está segura e já está dando certo. Você crê e você recebe. A mensagem que você tanto quer já está chegando. Agora eu preciso que você mantenha esse sentimento de confiança pelo resto do seu dia. Vá fazer as suas coisas. E se você sentir que a sua energia está baixando de novo, você pode voltar aqui nesse vídeo e assistir novamente. Mantenha sua vibração nas alturas. É essa confiança que vai trazer a pessoa até você. Lembre-se, o poder está dentro de você. É você quem está criando esse milagre. Você tem um poder indescritível dentro de si. E lembre-se que você pode usar essa técnica para muitas outras coisas na sua vida. Fale o nome daquilo que você quer. E dê comandos de que vai acontecer do jeito como você quer que aconteça. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após a experiência transformadora de apenas um minuto do vídeo de hoje, você provavelmente já está se perguntando como é possível canalizar essa energia e foco para outros aspectos da sua vida. Imagine se você pudesse usar essa mesma intensidade e convicção para manifestar não apenas o amor, mas tudo aquilo que o seu coração deseja. Isso é exatamente o que o treinamento Mestres do Universo se propõe a revelar. O Mestres do Universo é um treinamento que mergulha profundamente na arte de moldar a sua realidade. Ele tem técnicas avançadas para você descobrir como pode harmonizar as suas emoções e os seus pensamentos para criar a vida que você sempre sonhou. Durante a prática que nós acabamos de realizar, você sentiu a potência de um minuto de foco intenso. Agora imagine amplificar essa potência, aprendendo a aplicá-la de forma consistente e direcionada em todas as áreas da sua vida. O treinamento Mestres do Universo oferece essa oportunidade única, transformando você em um verdadeiro mestre do seu destino. Você já demonstrou que tem a capacidade de direcionar as suas emoções e pensamentos para um objetivo específico. Agora é hora de expandir essa habilidade, abrindo as portas para infinitas possibilidades. No Mestres do Universo você vai descobrir como manter essa energia elevada constantemente, atraindo não só amor, mas também sucesso, saúde e prosperidade. Esse é um convite para você que deseja explorar o poder ilimitado que reside dentro de si. Venha fazer parte do Mestres do Universo e embarque nessa jornada de autoconhecimento e realização. Transforme-se no mestre da sua própria vida, criando uma realidade repleta de realizações e felicidade. A hora é agora e o poder para mudar está em suas mãos. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então experimente, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Eu vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Até! Tchau! 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 Tchau!